Os três policiais civis de Minas Gerais envolvidos na troca de tiros com policiais paulistas em Juiz de Fora foram presos hoje de manhã. Esse caso aconteceu no dia 19 de outubro. Você acompanhou isso aqui no Mais Notícias e foi no estacionamento de um centro médico da cidade de Juiz de Fora. Duas pessoas morreram. Os policiais de São Paulo faziam a segurança de um empresário que, segundo informações da própria apuração da polícia, esse homem teria ido a Juiz de Fora para fazer uma negociação financeira. O escrivão Rafael Ramos dos Santos e os investigadores Marcelo Matola de Resende e Leonardo Soares Siqueira foram presos no início da manhã e levados para a sede da 4ª Região Integrada de Segurança Pública, na zona norte de Juiz de Fora. Os três ficaram em salas separadas com escolta de policiais que vieram de Belo Horizonte. A assessoria de imprensa da Polícia Civil confirmou as três prisões, mas informou em nota que o caso segue em segredo de justiça. Por isso, não vão ser passados detalhes sobre o trabalho investigativo que está sob a responsabilidade da Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais e também do GAECO. Os três policiais civis foram autuados por prevaricação, que é quando um funcionário público não cumpre com o dever dele. Os três não teriam agido da forma como se esperava durante uma ocorrência, que terminou em tiroteio no estacionamento de um centro médico em Juiz de Fora, no dia 19 de outubro. O investigador Rodrigo Francisco, de 39 anos, que estava com os três policiais civis de Juiz de Fora, morreu no local. Ele trocou tiros com policiais civis de São Paulo, que faziam a segurança de um empresário paulista que veio a Minas fazer uma negociação financeira. Quatro agentes paulistas foram presos e estão numa penitenciária de Belo Horizonte. Jerônimo da Silva Leal Júnior, de 42 anos, dono da empresa de segurança contratada pelo empresário paulista, também foi baleado e morreu no hospital, que fica em frente ao centro médico. 14 milhões de reais em notas falsas foram apreendidos dentro de um carro, que estava no estacionamento onde houve o crime. A investigação apontou que o dinheiro pertencia a Antônio Vilela, um empresário de Juiz de Fora envolvido na negociação com o empresário paulista. Antônio foi baleado no pé durante o tiroteio, teve alta e está preso no Cerespe de Juiz de Fora. Ele passou amanhã prestando depoimento aqui na 4ª RISP. Os policiais civis presos foram transferidos para a casa de detenção em Belo Horizonte. Eles deixaram o Juiz de Fora num comboio da Polícia Civil no final da tarde.